Completa um mês que o menino Edson Davi, de seis anos, desapareceu na praia da Barra da Tijuca. Familiares e amigos vão fazer uma manifestação amanhã na Orla. Gente, já são 30 dias hoje, amanhã completam 31 dias, e não se tem notícias do que pode ter acontecido com o menino Davi. A gente preparou uma reportagem sobre esse caso que você confere agora. Quase um mês de angústia, muito choro e nada de notícias. O menino Edson Davi, de seis anos, desapareceu na praia da Barra da Tijuca no dia 4 de janeiro. De lá pra cá, teve início uma dura rotina de buscas, por informações que levem ao paradeiro do menino. Eu sigo em oração todo dia, eu durmo dopada, acordo dopada. Pra mim não sentir a dor, porque a dor é muito... não tem comparação a essa dor. No dia do desaparecimento, Davi estava com o pai na praia. Edson dos Santos tem uma barraca e trabalha alugando cadeiras, guarda-sol e vendendo bebidas. Aquela quinta-feira, no início de janeiro, era mais um dia comum na rotina da família, como mostram algumas imagens. Aqui, Davi vai comprar um açaí com o pai num quiosque. Pouco depois, ele aparece brincando na areia. E no início dessa semana, surgiu mais um vídeo do dia em que o menino sumiu. É o mais novo registro dos últimos momentos de Davi perto da família. Pouco tempo depois, o pai sentiu falta do garoto. Eu fazendo suco ali pros gringos ali, entendeu? Na hora. E ele do meu lado ali. Eu fechei uma conta de um cliente, fazia menos umas cinco horas, eu sentia falta dele. Aí a minha esposa ligou. Aí eu pedi pro meu funcionário ir até a margem ali da areia, se via ele, não via, eu fiquei desesperado. Desde o sumiço do Edson Davi, a vida de toda a família se resume a participar das buscas com a polícia civil e com o corpo de bombeiros. O dia 6 de janeiro foi o de maior expectativa. Parecia que esse pesadelo teria fim. O vídeo de um menino e um casal e outro garoto numa lanchonete fez a família acreditar que era o Davi ali. Com um alerta, equipes dos bombeiros, policiais civis e a família foram até o local. É ele, é ele. Meu filho tá aqui, ó. Graças a Deus tá vindo. Graças a Deus. Mas pouco tempo depois, o casal visto na lanchonete procurou a polícia para esclarecer que tudo não se passava de um mal entendido. Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, responsável pelas investigações, 13 câmeras da praia da Barra da Tijuca foram analisadas e o Davi não foi visto em nenhuma delas. Para a polícia, a principal hipótese é de afogamento, o que a família não acredita, principalmente depois do vídeo desta semana. Ele aparece com as roupas, os cabelos sequinhos, provando que ele não entrou na água naquele horário. É, pra mim, a maior prova ali que meu filho não foi apogado, meu filho foi levado. O corpo de bombeiros ampliou a área de buscas e continua com os trabalhos no mar. Os militares contam com o apoio de drones, helicópteros e motos aquáticas. Nós estamos preocupados com o que ele está, com quem ele está, se ele comeu, se ele está dormindo. Eu penso que o meu desespero é o dele, porque a gente tinha uma ligação muito forte um com o outro. A gente não está aguentando mais, a gente não consegue fazer mais nada, não consegue trabalhar, a gente não consegue viver mais, entendeu? A gente está morto, morto, entendeu? Só nas mãos de Deus mesmo. A gente quer uma resposta. Obrigado. Obrigado.